Como é que o seu nome aí? Meu nome é Antônio Mar, mas conheci por Tranquilo. Ô, Tranquilo, você gosta de filme, Tranquilo? Gosto, eu sou o Silvestre Larone, Cocô Madame, Steve Miguel, Racho Barnega, tenho o Levomar, tenho o Levomoura, tenho o Vaca Lopes, tenho o Requebo, tenho o Zemir, tenho o Zegance, tenho o Desgonofre, um Sapicão. E de comida, o que você gosta de comer assim? Um Desgonofre, um Sapicão, um Vianese, um Noc, um Pogo Martanguela, uma Cacacola, um Passipegue, Japão, um Passipegue, tem Capsa, tem Cholapa, tem Tatumaré, tem Veracemo, tenho o outro também, a Mulher Misturada. Desculpa aí, patrão. E a história da mulher lá, como é que foi? Da mulher lá do... Da mulher lá do... Aí não, eu tava indo no Aeixo outro dia, foi, quando essa menina era no Aeixo, a menina chegou pro 7.005, falou, o que você tá querendo comer? Falei, queria ficar com você, e você tá comendo, tá comendo, não, meu respeito. Aí, vamos lá de fora do Aeixo, a gente ia vamos lá de fora, e falei assim, não, não, tá aqui no caso de você e você. Falei, mãe, você sabe beijar de língua? Falei assim, não sei não, você me ensina? Ensina. Mas começou a beijar de língua, na primeira vez que li, né, que lance. A primeira vez deu certo, porra, peguei rápido. A segunda, deu certo, uma terceira errou assim, afirmou seu parceiro assim, ela falou assim, menino, tô te falando um negócio, pode? Eu tô de respeito, então, você se cega a gente, você não tem dente, não, não, eu sou prematuro. Aí acabou.